Me alembro e tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando Sempre lidando com gato, desde a idade de quinze anos Não me esqueço de um transporte, seiscentos bois cuiabanos No meio tinha um boi preto por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi que nas campas é liviano Esse boi é criminoso, já me fez diversos danos Toquemo pelas estradas, naquilo sempre pensando Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando A boiada estourou, ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania na frente O soberano O comércio da cidade, as portas foram fechando Na rua tinha um menino, de certo estava brincando Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando Coitadinho debruçou na frente do soberano O soberano parou, ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre, os bois que vinham passando Naquilo pai da criança de longe Vinha gritando Se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando Caio de joelho por terra e para Deus fui implorando Salvai meu anjo da guarda desse momento tirão Quando passou a boiada O boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano Esse boi salvou meu filho Ninguém mata O soberano O soberano O soberano O soberano Legenda Adriana Zanotto